Sim, quanto eu ouvia de vários pais das minhas amigas, de colegas ali de escola, alguém da família e tal, falar, olha, de meninas, né? Vamos falar de mulheres ali. Então, você vai estudar, vai fazer suas coisas, mas o legal é você encontrar daqui a pouco um cara que seja bem sucedido pra você ter uma família pra que ele te trate bem, moral da história. E que ele banque as suas coisas. E a minha relação com os meus pais e principalmente com as minhas avós era totalmente o oposto a isso. Era uma relação oposta a isso. Que nada mais era do que eu ouvia todos os dias, tenha o seu dinheiro, corra atrás das suas coisas, procure a sua independência financeira e emocional pra quando você quiser ir embora, você simplesmente pegar a sua bolsa e sair. E o que é do outro é do outro, não te pertence. E o que é seu, ninguém tira. Então, eu escutei isso a minha vida inteira, a minha infância, a minha adolescência. Valores, né? Então, eu sempre busquei por isso. Caramba, que coisa bonita. E caso justamente com uma convidada que a gente teve aqui recente, que fala sobre grana, né? Que foi a... Como é o nome dela? Nath. Nath Arcuri, exato. Eu ia falar sem querer, Nath Finanças, que também veio aqui. Mas ela falou realmente disso. Quando a mulher procura a sua estabilidade financeira, não é porque... Ai... É porque ela quer ter a opinião de ser independente a hora que ela quiser, pô. Sim. Tipo, eu quero ir pra lá. Sim. Nada me impede disso. É isso. É assim, eu não dependo do outro pra fazer aquilo que eu desejo. Se eu quero alguma coisa hoje, eu não preciso que você me dê isso. Eu tenho o que eu quero, eu busco, isso aqui é meu. Ele não precisa vir do outro. Mas eu acho que mais importante do que a independência financeira é a independência emocional. Não adianta você ter a sua independência financeira se você depende emocionalmente de alguém. Ou de pessoas, sabe? A gente tem que tirar esse vínculo emocional e entender que você precisa de você. Que o outro é um complemento na sua vida. Porque senão, quando você vê, você está depositando tudo no outro. E a vida... A sua vida é a sua vida. A minha é a minha. Eu não posso depositar as minhas frustrações, ao mesmo tempo as minhas conquistas, na outra pessoa. Sou eu com o meu caminho. Com a minha construção, o meu crescimento e a minha evolução, que é individual. Nossa, que coisa linda que você está falando para a gente. Eu acho que o pior caso de um relacionamento é esse, essa dependência, né? Às vezes eu vejo... Pô, eu já fui casado duas vezes, graças a Deus, não mais. E é justamente isso, essa causa, essa dependência do outro. Quando a gente se casa, quando a gente tem um relacionamento, eu já errei, assim, nesse nível de, tipo assim, parece que eu dou minha vida para a pessoa, eu vivo a vida da pessoa. E isso, a gente acaba perdendo, sabe? A nossa identidade, as nossas coisas. E isso é muito difícil a gente saber trabalhar isso, de não ter essa dependência emocional. É. E o... E aí Legenda Adriana Zanotto